Música Oiê, eu sou Valéria Barcelos e eu sou a Luana Shine em Terra e Paixão. Luana Shine é uma personagem muito solar, ela é muito parecida comigo em alguns aspectos e muito diferente também, mas ela vem com a missão de desmistificar muita coisa do universo de pessoas trans. E ela tem um desejo infinito de ser amada e de ser abraçada por toda a população lá de Nova Primavera, a partir da sua existência mesmo, né? E ela é a fiel escudeira de Dona Cândida, que é nada mais, nada menos que Suzana Vieira, gente. Então, é isso, vou dizer o quê depois disso? Depois que falou em Suzana Vieira, vou dizer o quê? Não tenho o que falar, o que dizer. Ninguém no universo é totalmente do bem. Mas ela é do bem, sim, ela é do bem. Ela é muito fiel, assim, às suas convicções e principalmente muito fiel, ela tem uma gratidão infinita pela Cândida, né? Pela Suzana, uma gratidão infinita. Ela tem um sonho, na verdade, ela tem mais vontade de realizar as coisas que ela quer na vida, a partir de um respeito que pode parecer meio toto no início, mas depois dá certo. Mas ela não é vilã, não. Ela é bem do bom, super do bem e muito, muito, muito bem-humorada, muito engraçada. Às vezes, eu fico me perguntando se é real. É minha primeira novela da vida. Eu venho do cinema, venho do teatro, minha primeira novela da vida. E eu fico pensando sempre, gente, é real isso? Suzana, Glória, Tony, é isso? Suzana tem sido generosíssima, assim, tem sido de uma... Ela tem me devolvido muita coisa incrível, sabe? Ela tem me devolvido carinho, talento, ela me ensina, fica aqui, não fica aqui, né? Ela sabe tudo, a mulher sabe tudo, gente. E tem sido pra mim uma experiência incrível e um sonho que eu tô realizando, certamente. Luana sabe tudo e mais um pouquinho. Na verdade, Luana é o braço direito e o esquerdo de Dona Cândida, que é a Suzana. Então, ela além de saber todo o funcionamento do bar, do Night and Day, e é escrito Night and Day, assim como a gente fala, além de saber tudo isso, ela sabe os segredos de tudo isso. E ela tá sempre ali na escuta, literalmente, porque ela escuta muito atrás da porta. E ela tem essa missão de perpetuar o legado da Dona Cândida, que é a Suzana. Eu acho que humanizar essa relação da Luana com a Cândida já começa por um ponto bom, assim. Além dessa humanização dessa personagem, se torna ela humana, né? Não um fetiche de pessoa, mas uma pessoa humana, já começa por aí. Depois, que ela tem essa relação de maternidade com a Cândida, que transforma aí todo esse universo em algo muito mais maternal, assim, né? A Cândida acolheu ela quando ela saiu do Rio Grande do Sul e foi morar lá no Mato Grosso do Sul. Então, tem essa relação de maternidade, de carinho, de respeito, mas, acima de tudo, tem uma gratidão tão infinita que ela tem por obrigação levar pra vida o legado da Cândida. E é lindo demais, gente. Se existe preconceito com a Luana, existe sim. E é muito legal a gente poder mostrar isso nos aspectos disso, sabe? Nos caminhos que se percorre. Tudo bem, ela tem ali a Cândida como uma defensora, como quase que uma guarda-costas dela, mas a Cândida não consegue defender ela de tudo, né? Então, tem muito, 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 muito disso, dessa demonstração de como o caminho que esse preconceito percorre até chegar na Luana, fora daquilo que a Cândida consegue defender. Então, é lindo demais, gente. É lindo demais. E é bonito poder mostrar isso. Eu sou consultada pra esses aspectos, sabe? Me consultam. Pode falar isso? Pode ser assim? E isso é incrível. Eu acho que é a primeira vez numa novela brasileira, numa novela da Rede Globo, enfim, numa novela aqui do nosso país, que a gente consegue ter essa realidade tão próxima, sabe? A ficção quase que se entrelaça na realidade. Tá sendo muito incrível poder fazer isso. Pergunta, hein, gente? É que pergunta a cabeça. Eu acho que os meus caminhos se interligam com a Luana no direito de poder sonhar e realizar esse sonho, assim. Isso aqui é um sonho pra mim, né? Aos 43 anos, eu, uma mulher trans que saiu lá do Rio Grande do Sul, como a Luana, tá conseguindo protagonizar de uma certa forma, porque eu acho que é isso também, né? Eu trago nas costas e ao meu lado e na minha frente muita gente comigo. Conseguir fazer isso de uma maneira muito genuína e carinhosa. Eu acho que não tem fetiche, tem carinho, sabe? Eu penso realmente que é isso. Eu consigo... A novela tá conseguindo mostrar o carinho e a humanidade dessas pessoas. Isso tá sendo lindo. Esse lugar que eu tô ocupando é um lugar, né? Que é um lugar que a gente não tem. A gente tem um não lugar, né? Nós pessoas trans, enfim, falo pelas pessoas trans sempre, né? Mas nós temos um não lugar. Eu penso que isso é um... Isso que eu tô fazendo, isso que eu tô ocupando é um lugar. E ter um lugar dentro de um não lugar é tudo que a gente quer. Eu acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça é realização, assim, né? E depois responsabilidade por todo mundo que tá representado por mim nesse momento. Então... E gratidão infinita por tudo que tá acontecendo, pelas pessoas que eu tô conhecendo, pelo que eu tô vivendo aqui no set, cada dia de filmagem, cada dia... Todos os dias, antes de acordar, eu acordei e antes de abrir o olho, eu falo muito obrigada, muito obrigada por tudo isso que tá acontecendo. Então, acho que é gratidão. Gratidão. Eu canto há muito... Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo, né? No interior do Rio Grande do Sul. Moro em Porto Alegre há uns 20 anos. Lá eu tenho uma história enquanto cantora, eu já fiz muitas coisas incríveis. Já abri o show da Katy Perry. Já cantei com uma banda francesa chamada Zá. Já fiz muita coisa incrível. E tá sendo muito, 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 muito incrível. Pra vocês terem uma ideia, vamos botar um telão lá na rua. Sério, vamos botar um telão lá na rua do bar que eu canto há, sei lá, 20 anos quase. Vamos botar um telão pra passar o primeiro capítulo que eu apareço. Então, é isso, gente. Eu não tenho nem muita coisa pra dizer com relação a isso.